galera bom dia para todos vocês canal Tinga Desvio diretamente aqui da cidade de palmeira de manhãzinha e vou mostrar para a galera aqui umas ruas da cidade beleza aqui você curta compartilha se comenta e continue deixando o like e ajuda o canal do Tinga Desvio Tinga Desvio Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.